Lá vem Belém, moreninha brasileira, com perfume de mangueira, vestidinha de folhagem. E vem que vem, ligeirinha, bem parceira, com uma chuva passageira, refrescando a paisagem. Lá vem Belém, rescendente e feiticeira, no seu traje de roceira, na noite de São João. E vem que vem, com seus banhos de panela, alecrim, jasmin, canela, hortelã, manjericão. Lá vem Belém, a Belém dos meus encantos, dos terreiros, mães de santo, das crendices do pajé. E vem que vem, com sobrados de azulejo, vigilingas, ver o peso na enchente da maré. Lá vem Belém, com toda a sua beleza, para receber você. Vem para Belém! O Meditrop está com o encontro marcado, de 13 a 16 de novembro de 2022. O congresso em Belém será presencial e vai ser realizado no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, o maior e mais moderno centro de convenções da região norte e um dos maiores do Brasil. O retorno do encontro presencial será marcado por novidades, principalmente pela forma como o evento será realizado. Os estandes dos expositores estarão totalmente integrados no entorno das arenas silenciosas, plenárias que ocorrerão atividades científicas integradas aos espaços de convivência e apresentação do e-pôsteres. Participarão cerca de 3 mil profissionais e estudantes nas diversas áreas temáticas da medicina tropical. Cinco reuniões satélites, cursos pré-congresso, mesas redondas, mini-conferências, conferências, palestras, mais de 200 temas livres para apresentação oral, mais de 2 mil apresentações de e-pôster. A cidade de Belém terá o prazer de sediar pela quarta vez mais uma edição do Meditrop e mostrar a importância das suas instituições de pesquisa na área de doenças tropicais e negligenciadas. Esperamos todos vocês de braços abertos para que quando os abraços nos sejam devolvidos, possamos fazer desse momento um encontro inesquecível. Vem pra Belém! Vem pra Belém!